A TV Atalaia teve acesso com exclusividade às imagens da aeronave. De acordo com o registro da Agência Nacional de Aviação Civil, a aeronave PRZ-SF, uma RV-10, de três lugares, foi fabricada em 2014. O proprietário está em Aracaju e veio a negócios. Logo depois da queda, ele foi ao local do acidente e disse à polícia que a aeronave tinha 400 horas de voo. A aeronave possuía registro ativo na categoria privada experimental. Essas são imagens exclusivas que você acompanha com exclusividade aqui do jornalismo da TV Atalaia, 6 horas e 39 minutos.